A Assembleia Legislativa de Santa Catarina definiu o calendário de 2022. Diante do ano eleitoral e, em respeito à legislação, algumas ações dos parlamentares têm limite de data para a realização. Os atos administrativos só podem ocorrer até 2 de julho. Sessões solenes, especiais, estão suspensas entre 20 de julho e 2 de outubro. O mesmo período serve para audiências públicas. Os espaços da Assembleia Legislativa também não podem ser utilizados por partidos políticos a partir de 2 de julho. Já instituições privadas e pessoas físicas poderão usar os espaços do Parlamento até 15 de agosto. A doação de bens inservíveis está suspensa durante o ano inteiro, por conta do período eleitoral.